Olha, é verdade, nós sabemos que o custo para o comércio em geral, para todos os setores da economia desta pandemia é gigantesco. Nós estamos aqui ao lado do Secretário de Desenvolvimento Econômico, em frente à unidade UPA, onde o prefeito Robson Cantu anunciou aí algumas medidas novas para ajudar aí no tratamento das pessoas que estão no estado mais grave. Mas o assunto agora com o secretário é justamente o que dizer, secretário, para os empresários que estão sentindo aí realmente prejuízos muito grandes com uma nova onda de fechamento que o governo do Paraná determinou por conta do colapso no sistema. Realmente nós estamos muito sensibilizados com os nossos empresários, enfim, com todo o setor produtivo do nosso município. Sabemos e reconhecemos a importância que eles têm como motores da nossa economia e por isso a nossa vontade e a nossa total dedicação para que possamos, num tempo menor possível, poder reabrir o nosso comércio com toda a responsabilidade, com todas as medidas preventivas para que a gente também não colapse a nossa saúde, Beto. Secretário, em cadeia, a Federação das Associações Comerciais do Paraná, depois a Cacispar aqui no Sudoeste, a Associação Empresarial de Pato Branco e as associações de toda a região querem ter uma posição firme, não prorrogar o look down, né? Isso será possível? Olha, nós trabalhamos com dados, né, Beto? Então, por nós, pelo nosso vínculo empresarial, por toda a nossa formação e pela nossa profissão, nós achamos que daria para ter tomado um outro rumo. Mas nós temos que seguir um decreto, né? E nesse momento de colapso, nós precisamos também tomar algumas decisões que vão além das nossas condições. Obrigado, secretário. Portanto, esta entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, Cláudio Miller, falando sobre este momento que nós estamos atravessando de fechamento aí de vários segmentos do comércio, como todos nós acompanhamos. Voltamos aos estúdios.